Hugo e Paulo, responsáveis da equipa, capitão e responsáveis aqui no Barça do Taio, conseguiram o apuramento para a fase final e para o Paulo brilhantemente. Conseguiram o primeiro jogo, retrocas e foram a penaltis. Dessa vez perderam. Hoje foram a penaltis, jogaram contra as melhores equipas também da liga empresarial do lado da pontinha e hoje venceram. E agora é o Paulo. O Paulo e depois é o Barcelona. E depois é o Barcelona. Hoje em dia o Barcelona ainda não é neste de prova. Isto é só o tático, este é para o campeonato e ainda é uma prova a seguir. Foi assim uma muito boa equipa, mas hoje a equipa esteve um bocadinho uns furos abaixo do normal. O que é que aconteceu? Também tivemos dois jogadores importantes que não vieram, mas pronto. Às vezes há jogos que não correm bem e hoje foi um deles. Hoje não sei se fomos justos vencedores, mas pronto. Sorte que ele é do nosso lado. Quando não se ganha, a chegar bem, também há que ganhar assim na raça. Hugo, e o Barça? O que é que patrocina? Dá-nos votos a equipa ou não? Já patrocino mais. Desejo votos a equipa que me tenha mostrado um fair play bom. Espero que vocês tenham uma boa prestação. Vamos jogar contra aqui quatro equipas do Porto, que são muito fortes. Espero que recolher bem o Sul e que tragam de lá o Caneco. Pode ser? Parabéns a todos. Obrigado. 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 Obrigado.